A receita de hoje é bem diferente da que vocês estão habituados a ver por aqui. Hoje eu decidi trazer quatro tipos de salada com um molho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificações para receber todas as nossas novidades. Nessa salada vou usar cinco camarões e agora vou temperar com sal a gosto, pimenta preta a gosto e meio limão. Com a frigideira pré-aquecida vou adicionar um fio de azeite. Vou usar um bife de peito de frango e temperar com sal a gosto e pimenta preta a gosto e um fio de azeite. Com a frigideira pré-aquecida vou grelhar o peito de frango. E para finalizar, meio limão espremido. Aqui eu tenho três rabonetes, vou fatiá-los. Aqui eu tenho tomatinho, cereja, a quantidade é a gosto. Nessa salada saudável eu também vou usar abacate. Ingredientes preparados, então vamos a montagem das saladas. Aqui eu tenho um mix de folhas, cenoura ralada, a quantidade é a gosto de vocês, tomate e por último, os camarões. E a nossa primeira salada já ficou pronta. Nessa segunda de salada eu vou fazer com brócolis, com ovos, com atum. E tomate cereja. E nessa terceira salada eu vou usar um mix de folhas, rúcula, o peito de frango e o abacate. E nessa última salada eu vou usar ovos, o abacate, rabonete, cenoura e tomatinho cereja. Vou preparar um molho que você pode usar nessas quatro saladas. Aqui eu tenho meio limão espremido, uma colher de café de mel, duas colheres de sopa de mostarda, seis colheres de sopa de azeite e sal a gosto. Tapo e vou agitar. Saladas prontas! Espero que tenham gostado dessa minha sugestão de hoje. Até a próxima! Tchau!